Mais pra mim que se goste do Marcel Falando de amor Oh, 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 oh Vai! Oh, 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 oh Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você, na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Ele não te quis Não sorriso feliz É como um cristal Quebrado que não rola jamais Oh, 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 oh Bonde do maluco Falando de amor Oh, 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 oh Sente o som Sente o bocadão Solta o meu focinho A nova sensação Sente o som Sente o bocadão Vão ver meus bocadão É cabaré É cabaré É cabaré É cabaré Cabo de vizinho Tá cheio de mulher É cabaré Cabaré Salta o vizinho